A chuva é uma coisa maravilhosa, né? É como ela dá vida, né? No pedacinho de pau aqui caído, nasceu um cogumelo, um dente com uma flor. Olha que coisinha mais linda, gente! E esse é o Kiko. O que você tem com isso, Kiko? Kikinho, ó! Kiko! Kiko! Esse é meu amigo. Olha, do Xanana, que é um matinho, uma florzinha, que dá aqui em casa e é fabuloso. Sambuloso pra salada. Xanana!